Uzi Automóveis, uma empresa família se dedicando a sua família. Carros novos e seminovos com procedência, qualidade e garantia em um atendimento especial. Confira as ofertas. Ideia Actrativ 1.4 Flex Metallica 2011 completinha. Entrada R$ 7.000,00 e 48 parcelas de R$ 790,00 mensais. Gol Geração 6 1.0 Flex Prata Metálico 2015. Carro completo, revisado na concessionária. Entrada R$ 5.000,00, mais 48 parcelas de R$ 790,00 mensais. Corsa Hatch 1.0 Flex Metallica 2007. Entrada R$ 2.000,00 e 48 parcelinhas de R$ 550,00 mensais. Utilitário na Uzi Automóveis tem, olha que saveiro linda, geração 6 1.6 Flex. Branquinha, lindona, 2015. Carro completo, único dono, só 31 mil quilômetros modados. R$ 34.900,00 reais. Uzi Automóveis. Comendador ou éterer, 1481 Vila Carvalho. Telefone 3035 3333. Acesse o site ou chame pelo WhatsApp.